Deixa eu já chamar o Gustavo Conde, já tá aqui comigo também. Gustavo Conde que é linguista, jornalista, comunicador, fazia um tempinho que não participava aqui comigo e tava com saudade. Tudo bem, Conde? Thalita Gali, que saudade, bom te ver, bom ver o público maravilhoso aqui da TVT que se tá pombando com 681 mil inscritos, super feliz aí com essa marca fantástica. Tava com saudade realmente, a gente trocou o dia do Brasil em construção em função de uma vertigem, de tanta live que a gente faz, você sabe disso. E tamo de volta aqui com muita felicidade e muita honra de falar contigo. Ótimo. Conde, eu vou aproveitar o gancho da live que você vai fazer do Grupo Prerror no sábado, transmitida aqui pela TVT também, pra falar sobre CPI, porque você vai trazer duas senadoras que participam ativamente da CPI, né? A Simone Tebet e a Elisiane Gama, que são duas senadoras que estão dando um show ali de participação, de questionamentos, e a princípio é muito curioso que a CPI não tinha nenhuma mulher presente, né? Todos os senadores ali eram homens e elas ocuparam o espaço ali delas, a Simone Tebet e a Elisiane Gama, principalmente esses dois nomes, né? E estão fazendo história, porque foi Tebet, inclusive, que conseguiu arrancar ali de Luiz Miranda, depois de muitas horas de depoimento, o nome do Ricardo Barros, como tem sido citado por Bolsonaro. Então, assim, eu queria que você começasse falando sobre CPI, mas sobre também essa atuação das mulheres, que tem sido importantíssima, né? Thalita é jornalista preparadíssima, dá um gosto de fazer programa com você. Eu tô pensando aqui, caramba, eu preciso levar a Thalita pra esse programa do Prerror. Depois a gente vai conversar, viu? Porque você é craque, tá mega bem informada, como sempre. Eu acho que a questão, o papel das mulheres, de maneira geral, na cena pública brasileira, já faz um tempo, é preponderante, é dominante, enfim, nós temos de bater palma. Mesmo que as senadoras em questão, Elisiane Gama e... Agora me escapou o nome da... Simone Tebet. Não sejam alinhadas a setores progressistas e tudo mais, mas elas têm... Na verdade, elas foram se alinhando. Na verdade, o Bolsonaro, essa catástrofe, esse fenômeno, obrigou a todo mundo se movimentar no espectro ideológico. Então, a gente acaba tendo afinidades, identidades. Nós vimos aí o encontro do FHC com o Lula, o MBL, o Kim Kataguiri, junto com a Joyce Hasselman, e o Alexandre de Frota entregando o super pedido de impeachment, junto com a Gleisi Hoffmann, e tudo mais. Mas o dado, quer dizer, concreto, é que a CPI está... Ela entrou agora num circuito bem forte, né? A gente já passou em várias lives aqui com você, no jornal, aqui no Bom Pra Todos. Tinha hora que a CPI dava uma escorregada, espanava aqui e tal. Eu acho que agora, depois das ruas, depois das pesquisas, a CPI ganhou uma consistência e, em grande medida, pelo papel que as senadoras vêm desempenhando. E pelo Omar Aziz também, enfim, por todos os senadores que estão ali, os senadores da ala, digamos assim, oposicionista, né? Então, eu vejo uma perspectiva muito boa, inclusive para esse papo de amanhã. tudo muito quente, a polêmica com as Forças Armadas, quer dizer, tudo isso, assim, galvanizando, né? Dominando os temas aí de todos os veículos de imprensa nesse momento no país. Bolsonaro nervoso, em função também da atuação forte presente da CPI. Eu acho que amanhã vai ser uma live muito importante. E creio que essa, digamos, esses debates que têm ocorrido agora com todos os setores da política no país, não mais a esquerda naquela bolha, né? Isso tudo é uma consequência interessante, positiva, que acaba sendo propiciada por um gestor catastrófico, que é Jair Bolsonaro, quer dizer, ele reaproxima as pessoas umas das outras para a gente pensar na democracia nesse país. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas era uma coisa meio geral, né, Farida? Sabe que o professor Legene Mirhan, que participa sempre aqui com a gente, que justamente às quartas, quando você participava, né? Ele diz que esse G7, principalmente ali na CPI da Covid, né? Que são esses senadores ali da oposição, que são da oposição nesse momento, né? Contra o governo, por conta de tudo que fez. São a concretização da frente ampla. É isso, é essa frente ampla que acaba unindo diversos setores ali contra um governo, contra uma pessoa que é ali Jair Bolsonaro. Então, acho que essas mulheres, você encaixa nesse bojo, né? Da concretização dessa frente ampla que se forma contra o governo Bolsonaro. É contra o governo, agora você falou, você tinha falado contra o Jair Bolsonaro, mas não é contra o Jair Bolsonaro, é contra esse absurdo que tomou conta do país, evidentemente provocado pelo Jair Bolsonaro, mas é um desmando, né? São 530 mil mortos, o Brasil ainda sendo o país onde mais se morre de Covid no mundo, né? Com tantos problemas, com sommelier de vacina, com tantos problemas, assim, transversais no processo de vacinação. Fraude, comorbidade, atestado médico, gente furando fila. Enfim, é o que o Fernando Brito estava te dizendo agora há pouco. Essas pesquisas, Datafolha, IPEC, a pesquisa Ipsos, né? Todas consagrando o Lula com uma vantagem estrondosa em cima do Bolsonaro. As pessoas estão querendo um governador, um governante, um presidente, alguém para poder, enfim, liderar um processo de retomada de emprego, da economia e tudo mais. Eu acho que demorou, mas a gente chegou nesse patamar. Agora é tomar cuidado com as ameaças de golpe, evidentemente. Exatamente. E daí, falando sobre essas pesquisas que trazem um resultado ali esperançoso para 2022, vamos falar sobre o Brasil em construção, então, né? Que é o programa que você lidera, lhe comanda, e que traz perspectivas para o que pode ser o Brasil, enfim, daqui para frente. E daí hoje você vai receber a RUT Venceremos, para falar um pouquinho, inclusive, sobre luta LGBTQIA+. Foi uma data comemorada lá no mês passado, em junho, uma data muito importante. Enfim, é uma discussão que tem que estar sempre em pauta, inclusive. Olha, esse vai ser muito bacana. RUT Venceremos, o sobrenome dela é genial, Venceremos, né? O sobrenome é Verbo, e Verbo é sobrenome, e é aquela história de luta também. Luto, para mim, é Verbo. O sobrenome da RUT, para mim, também é Verbo. É genial. Ela é irreverente, enfim, como toda a DREC. E eu quero lembrar uma história aqui com você, Thalita, que é o seguinte, quando eu chamei o João Paulo, um dos coordenadores nacionais do MST, para entrevistar aqui no Brasil em Construção, eu tinha feito uma pesquisa, tinha entrado no site do MST, que é um site belíssimo, super bem, enfim, municiado de conteúdos e tal, e aí eu vi uma aba ali que é LGBT sem terra. Eu fiquei fascinado. Eu falei, caramba, olha só como é que é o MST, como o MST está à frente do nosso tempo, né? Na verdade, ele está no nosso tempo. Nós aqui, muitos da sociedade civil ainda não entraram nesse tempo. Mas o fato é que eu fiquei fascinado com aquela história e vi que dentro do MST você tem um grupo LGBTQIA+. Uma das coordenadoras é a RUT Venceremos, trabalha diretamente com educação. Eu também sou entusiasta dos currículos da educação do MST, que é sensacional o trabalho que eles fazem ali de educação com as crianças, com os assentados e tudo. Então, eu lembrei desse momento e contatei a RUT Venceremos para a gente bater um papo. Eu quero saber como é que estão sendo as ações dentro do movimento do Sem Terra, o que eles discutem. Eu acho que é uma grande inspiração para pautar a gente justamente na ideia do Brasil em construção, Thalita, para a gente poder discutir a questão de gênero sem nenhum tipo de frescura classista, né? Quer dizer, o próprio MST traz essa discussão com tanta frontalidade. Então, a ideia do programa hoje é esse ver, enfim, a RUT, tudo que ela tem para dizer dos sonhos, dos programas, dos projetos. Vai ser muito bacana. Convido a todos. Cinco horas da tarde, daqui a pouco, depois do Bom para Todos, uma hora depois do final do Bom para Todos, a gente começa o Brasil em construção. É isso, Thalita. Todos convidados. Vamos só botar... A gente tem o card dos outros programas aqui. Eu comentei já, então, do Grupo Pre-Roc, às 11h30, no sábado. Tem transmissão aqui pela TVT também, com a Simone Tevet e a Elisiane Gama. E depois, no domingo, você conversa também com o João Moreira Salles, às 8h da noite, né? Dá uma palhinha rapidinha sobre. Olha, vai ser muito bacana. O programa com o João Moreira Salles. A gente vai falar de cinema, de documentário, né? O João Moreira Salles é um documentarista. E me acompanha nessa live o debatedor Carlos Alberto Matos, que é um escritor, crítico, jornalista, muito respeitado no universo do documentário brasileiro. O documentário brasileiro, Thalita, está num momento, assim, muito rico, de muitas produções, de muita qualidade. O João Moreira Salles passou, há pouco tempo atrás, um tempo, na Amazônia, ali em Belém, em alguns lugares nos interiores ali da região norte, vendo e percebendo a devastação da Amazônia e as questões humanas embutidas ali também nesse processo de destruição, e, ao mesmo tempo, de resistência e resiliência dos povos indígenas e outras coisas mais. Então, nós vamos conversar muito disso. Nós vamos trazer imagens inéditas, feitas pelo João, durante a live. E vamos conversar, vamos debater. Vamos debater de país, evidentemente, também, de uma maneira mais... Pela lente do documentarista. Então, convido todo mundo. Vai ser domingo às 8 da noite. Vai ser muito especial. E vamos falar. E eu acho que a gente tem também uma perspectiva, Thalita, de que a própria CPI inspira um pouco essa questão, quer dizer, documentar o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Nós não podemos perder de vista, né? É difícil, quando você está no olho do furacão, sentir tudo o que está acontecendo agora. Daqui a 10 anos, quando a gente olhar para trás, falar assim, nossa, a gente passou por tudo isso. E nós ganhamos. Inclusive, inspirado pelo sobrenome da Ruth, venceremos. Eu acho que a nossa narrativa, a nossa causa dos setores democráticos progressistas, ela prevaleceu. Ela prevalece. Agora, precisa lutar até o fim, porque eles são maus perdedores. Bolsonaro é um péssimo perdedor. E aquela ala podre, como disse o Omar Aziz, também dos setores militares, também pode oferecer algum tipo de risco. Então, enfim, são debates que nós faremos. O do prerrogativas com as senadoras também vai ser um momento bastante rico, importante. Enfim, somando aí a todo o conteúdo que a TVT produz com extrema sensibilidade sensibilidade e competência. Perfeito. Conde, beijo enorme para você. Até semana que vem, então. Super beijo. Obrigado. Bom te ver. E a gente se encontra aí. Estou à disposição sempre.